Bom dia, meu nome é Emerson Alves, eu sou engenheiro de produtos da Tanda Equipamentos e estou muito feliz em representar para você agora um dos nossos lançamentos, o Neoflex Digital o aparelho hoje mais moderno do mundo em termos de conversão de combustível é o único aparelho do mercado que possui a tecnologia patenteada da Tanda de ligação em paralelo com o seu veículo o que seria isso? todos os aparelhos existentes no mercado precisam desconectar a central do veículo dos seus bicos injetores o Neoflex é diferente, ele mantém a originalidade elétrica do circuito de injeção do seu carro o que é isso? o seu carro continua controlando os bicos injetores e o Neoflex faz apenas o trabalho em paralelo de ajudar o veículo a se transformar num Total Flex este tipo de pulso é um pulso modulado no qual a central do veículo não detecta o Neoflex isso é uma vantagem muito grande porque assim ele não alarma a painel de nenhum veículo coisa que é normal nos equipamentos dos concorrentes o Neoflex é o único aparelho com um designer totalmente digital e de dimensões reduzidas é o menor do mercado propositalmente para ir ao painel do seu veículo